Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever aqui no nosso canal. Mas não se esqueça de tocar o sininho das notificações. Isso é muito importante. Bem, pessoalzinho querido, nesse vídeo aqui nós vamos ver 16 esmaltes metalizados que são tendência e deixam suas unhas glamurosas, tá bom? O metalizado é uma grande tendência desde o outono e inverno. E além de aparecerem acessórios e peças de roupa, também chega com tudo nas New Artes. Se você gosta de unhas chamativas e glamurosas, pode experimentar esmaltes metálicos em diferentes cores, marrom, prata, rosa, roxo e por aí vai. Então, vamos começar a ver aqui a lista que nós selecionamos para vocês, tá bom? O primeiro é o esmalte marrom metálico da coleção Reinvente o Normal na cor Não Me Rotule da Risky. O próximo é o esmalte cintilante graciosa da Top Beauty. Depois vem o esmalte da coleção Carnaverso na cor Arroba Camiqueto da Dylos. Depois esmalte efeito gel metalizado apaixonada da Bela Brasil. Esmalte roxo cintilante da coleção Bloquinho na cor Não É Não da Colorama. Depois vem o esmalte brilhoso Chicago Toste. Eu acho que é assim que fala, né? Chicago Champagne Toste da Opin' Eye. E depois tem o esmalte prata na coleção Ney Polish Space na cor Monkine, uma coisa assim, da Latica, tá? Aí depois vem o esmalte metalizado Magia Crósmica da Ranskel, da Ranskel, né? Esse esmalte metálico coleção livre para brilhar na cor já acordou divando da Risky. Depois vem o esmalte também da armadura de prata da Avon. Esmalte perolado cetim da Anitta e depois o esmalte perolado da coleção Paz e Amor na cor Disco Glam da Vult. Aí depois vem o esmalte metálico de salto no asfalto da Risky. Esmalte metálico coleção Fases da Lua na cor Lua Cheia da Visela e depois o esmalte metálico Maçã do Amor da Risky. E depois vem o esmalte prata metalizado Muá Fantasia da Sumire, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, o nosso vídeo termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e o comentário aqui embaixo que ajuda muito o nosso canal e nos veremos no próximo vídeo, ok? Um grande beijo, tchau, tchau!